Boa noite, amados e amadas de Deus. 11 horas e mais 30 minutos aqui na Rede Vida, Horário Brasília. Tem gente que não assiste uma hora a mais, tem gente que não assiste uma hora a menos. Mas nós colocamos no coração de Deus a graça de podermos nos encontrar. E fazermos deste estúdio uma continuação da sua casa e da sua casa uma continuação desse estúdio. É verdade. A igreja nos dá pela graça do Espírito Santo essa oportunidade, a onipresença de Deus, de um Deus que é trino. Ainda a gente está nesse eco do Natal, até o próximo final de semana. Ontem ele se manifesta a nós, a sua paixão. Sim, a sua paixão depende intrinsecamente daquele momento, quando ele é reconhecido no mundo, na visão daqueles três homens que, entrando na sua habitação, olham que Deus se fez homem. Se Deus não tivesse se feito homem, como seria morrer pelos homens sendo um deles? Como ele teria nos lavado do pecado? Por isso é instrumento de luz e de vida o que nós evidenciamos nessa semana. E eu sempre tenho a oportunidade de comemorar o dia do meu batismo no batismo do Senhor. Eu fui batizado num dia 12 de janeiro de 1978, então no próximo domingo coincide o dia do meu batismo com o batismo do Senhor na liturgia. Também fui batizado num domingo do batismo do Senhor. E tive essa alegria de receber a luz. Mas é claro que quando a gente recebe a luz, a gente tem que alimentá-la. A vida é como uma vela. A gente escolhe para que se consumir. Claro que de vez em quando vem um vento e faz a gente chorar. De vez em quando a gente não está queimando direito. Porque é para todos que Deus chama a ser luz. É um convite universal. E nem sempre a gente consegue, é claro. Mas por isso ele nos ensina um caminho. E eu quero acompanhar com vocês o que a palavra diz. Aliás, do primeiro livro da Bíblia escrito, o primeiro livro do Novo Testamento. Padre, não é o primeiro Evangelho, Mateus? Não. Aliás, o primeiro foi Marcos. Mas esse é o primeiro livro escrito na Bíblia. Foi escrito lá na década de 50 depois de Cristo. Entre o ano 50 e o ano 60. Por um grande apóstolo de Cristo, dos gentios, São Paulo. Que escreve aos textos alonicenses. E eu vou ler. No capítulo 5, versículo 18. Para aprofundarmos a nossa meditação. E aí ele dá o motivo. E é interessante. Em tudo dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo a vossa respeito. Eu me deparei durante muitos anos sobre este texto. Mas muitos anos mesmo. E eu falava assim, mas Senhor, será que é possível dar graças por tudo? E alguns anos atrás, aprofundando essa leitura, eu vi que está escrito em tudo e não por tudo. Então o que o Senhor nos pede é, em tudo dai graças e não por tudo. E eu fiquei bastante aliviado. Porque quando a gente passa pela enfermidade, como vocês sabem, a gente passa em casa por a enfermidade de um grande homem que eu amo muito, pai Toninho. E às vezes fica um tanto quanto difícil, especialmente quando a gente o vê sofrendo, dar graças. Mas, São Paulo nos deixa bem claro, não é por tudo que nós devemos dar graças, mas em tudo. Isso liga o louvor, liga e aproxima o louvor de uma atitude de vida. Se a alegria do Senhor também é um caminho, não pode ser o resultado, a ação de graças. O louvor é também um caminho para o cristão. Porque esse tempo nos determina louvar. Estamos louvando pelo Deus menino, mas que se fez homem, que morreu numa cruz e ressuscitou por cada um de nós. Louvamos em todo o tempo, não por tudo. Então, quando eu estou doente, enfermo, em tudo dai graças, diz o Senhor. Eu não vou necessariamente agradecer pela doença, mas por um dia eu ter tido saúde. Eu vou agradecer a Deus porque muitos dos meus têm saúde. Eu vou agradecer a Deus porque talvez aquele momento seja um tanto quanto necessário para que eu aprenda a minha limitação, aprenda a viver melhor. Por isso a gente podia trazer isso para bem perto do nosso coração. E você escreveu aí na sua casa, exatamente, pincelando aí um destaca-texto nesta palavra. Em tudo dai graças, não por tudo. Mas no momento que você vive agora, não importa o que seja, é momento de agradecer por alguma coisa, pelo simples ato de respirarmos. Por isso hoje, nós vamos rezar pelos desempregados, como a gente faz toda segunda-feira. Eu sei que muitas e muitas pessoas fazem filas hoje, né? Passou, o ano começa de novo, né? Com mais intensidade. E talvez a gente possa se contaminar de novo pela desesperança. Mas não, nós vamos louvar a Deus pela vida, pela nossa inteligência, pela nossa capacidade e pela oportunidade que ainda, muitas vezes escondida, Deus já preparou para cada um de nós. Por isso eu te convido a juntos preparar o nosso coração, colocar o nosso coração bem pertinho do coração de Jesus e por isso a gente roda a vinheta. É, quem pede é porque acredita, quem pede é porque confia. Às vezes a gente é desconfiado. E a palavra confiança vem do pagamento, ó. Confiança. O que é a fiança? É o ato jurídico de comprar a nossa liberdade. É como uma multa que compra a nossa liberdade. Só que a nossa fiança foi paga para a eternidade, lá na cruz de Cristo. E por isso a gente não chega a Cristo com desconfiança. Porque senão não está pago. A gente chega com confiança. Ou seja, na certeza que se não é o momento, a graça de Deus de fato vai acontecer. Porque ela impera nas nossas vidas. Por isso, quem pede é porque confia. Confia. E aqui eu vou trazer presente, nos colocando bem pertinho do coração de Jesus. Olha aí, ó. O meu coração batendo com o coração de Jesus. A minha vida batendo com a vida de Jesus. Caramba, eu olho essa imagem e tenho sempre essa impressão. Não adiantou morrer por mim, Jesus. Você ainda quer tirar o seu coração para que eu esteja mais perto de ti? É assim. Esse coração chagado, de portas abertas, delicadamente colocado, mais perto de você. Porque se o corpo dele está a uma distância, pelo menos alguns centímetros, o seu coração está mais perto da tua existência, da minha existência, da tua vida, da minha vida. Quem pede, confia. E por isso, a gente vai lá para o Rio de Janeiro. Meu amigo Silvio de Andrade, Carioca, está dizendo assim. Peço pela cirurgia da minha filha, Ana Silvia, que vai operar no próximo dia 9 de janeiro. Está aí, ó. Entrego ao Sagrado Coração de Jesus sua vida. Que Deus abençoe este programa que tanto bem faz para as nossas famílias. Obrigado, Silvio. Nós vamos estar realizando pela filhinha. Manauara, lá de Manaus, a Francisca Nogueira nos liga com a Amazônia. Peço orações pela minha família e a graça de um emprego para meus filhos. Peço também por todos os padres, crianças com câncer e pelo nosso país. Obrigado, Francisca Nogueira, pela tua participação, pela tua vida. Também, olha aí, ó. Nós vamos até Jesus sempre com confiança, né? Ficamos perto de Jesus com confiança. Nos escrevem também através da nossa página lá no Facebook. Quer seguir o padre lá no Facebook? Facebook.com barra Padre Marcio Tadeu. Olha lá. Está aqui, ó. No Instagram, arroba Padre Marcio Tadeu. Tem também o Instagram da Rede Vida, que está sempre colocando a gente lá, ó. Instagram, arroba Rede Vida. E no YouTube. Padre, eu queria assistir o seu programa, mas é muito tarde. Reza com a gente, em qualquer momento. Do dia ou da noite, você entra no YouTube, TV Rede Vida, e os programas estão lá, para você ouvir uma palavra, uma mensagem. Às vezes, as pessoas escrevem. Padre, eu quero aquele programa daquele dia. Só buscá-la no YouTube, Vida em Oração, Rede Vida, que você vai encontrar. O Edson Gimenez escreve de São Paulo e diz assim. Fala o nome da minha mãe, Josefa Rita Gimenez. Olha lá. Josefa Rita Gimenez. Estamos rezando por você. Está pedindo oração pela saúde e pela família. E ela gostaria de rezar comigo. Rezar comigo, depois o padre vai dar. Rezar comigo é www.redevida.com.br barra vida em oração. Está aqui, ó. Participe do programa. Edson, entra lá para mamãe, redevida.com.br barra vida em oração, sem acento. Coloca lá rezar a coroinha, junto com o padre. Vamos ver. Tem mais gente aqui. O Leandro Cardoso. Padre, recebi o feedback de um trabalho. Sou grato pelas orações. Estou precisando ainda de oração, que não deu certo. Pode deixar, Leandro, que a gente também vai estar rezando. A gente tem plateia, né? Plateia atalaiense, se a gente pode dizer, lá do norte do Paraná. Brincadeira Maringá. Aproveito, né? Para mandar um grande beijo para Dom Anuar, Bispo Emérito, lá de Maringá. Meu grande amigo, Dom Anuar. Sempre em oração e o coração sempre junto com o Senhor. Mas, lá de Atalá, aí a família Marsola, não é? Deus abençoe todo mundo de lá. Aqui, ó. Estão aqui. Eles não querem aparecer, mas estão aí. Estão aqui junto com a gente. E também aqui, intenções de São José do Rio Preto, pela felicidade da Pâmela do Mateus, que eu casei a Pâmela do Mateus no último domingo. E a família está crescendo, logo o Lucas está chegando também. Pedem aí o João e a Rosineide. Deus abençoe a vida de vocês. Como trem bom é rezar. Hoje não deu certa ligação, Gerson? Não deu certa ligação, mas quando não dá certa ligação, a gente reza do mesmo jeito. E a gente se coloca diante do amor de Deus. E aí, quando não dá certa ligação, a gente vai colocar a intenção de todo mundo. Então, todo mundo vai ter um tempinho aí na sua casa para nos unirmos ao coração de Jesus, nessa linda oração que São Padre Pio nos incentiva a rezar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, pedi e recebereis, procurais e achareis. Batei e vos será aberto. Eu bato, procuro e peço a graça. Faça um instante de silêncio. Eu quero colocar de modo especial pelos jovens que buscam o seu primeiro emprego. Mas você, com certeza, tem outras dores, tem outras necessidades. E o coração de Jesus agora acolhe com carinho. E a gente reza junto. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado coração de Jesus, confio e espero em vós. Ó meu Jesus, que dissestes, em verdade vos digo, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Ao vosso Pai e em vosso nome eu peço a graça. E agora eu quero rezar, junto com o teu pedido, a tua oração, por todos os pais e mães de família que se encontram desempregados. É muito difícil para aquele que deve cuidar, para aquele que deve prover aos seus filhos as necessidades mais básicas, não ter a dignidade de um emprego. Rezemos então, junto também, neste instante em silêncio, pelas suas intenções. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. Ó meu Jesus que dissestes, em verdade vos digo, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Apoiado na infabilidade de vossas palavras, eu peço a graça. E hoje eu quero rezar por todos aqueles que se encontram também com dificuldades para se recolocarem no mercado de trabalho, muitos dele pela falta de qualificação e outros também pelo preconceito da idade. Mas também vamos colocar as demais intenções nesse momento de silêncio, juntinho ao coração do nosso Deus. Amém. E rezarmos juntos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sagrado Coração de Jesus, confio e espero em vós. Oremos. Ó Sagrado Coração de Jesus, a quem é impossível não ter compaixão dos infelizes. Tente piedade de nós, pobres pecadores, e concedem-nos as graças que vos pedimos por meio do Imaculado Coração de Maria, vossa e nossa, Eterna Mãe. São José, Pai Adotivo do Sagrado Coração de Jesus, rogai por nós. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos degredados, filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogado a nós, que estes vossos olhos misericordiosos a nós vouver, e depois deste desterro mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém, hein? Trem bom a rezar, né? Você quer rezar junto com o Padre? Tem que atender o telefone, então você tem que deixar mais ou menos preparado quando você nos envia o teu telefone, no finalzinho da tarde, quando a nossa produção te liga e vai marcando o dia da sua participação. Mas você tem um único caminho, é esse aqui, ó. redevida.com barra vida em oração. Sem acento, né, sem o circunflexo, sem, aliás, circunflexo não, sem o tio, né, e sem o C cedilha, isso. Lá você pode fazer o teu pedido de oração, para aparecer aqui na tela, pode pedir um acompanhamento espiritual, geralmente a gente faz no finalzinho do programa, você faz uma pergunta para o Padre, está passando uma situação, às vezes a sua situação pode ajudar milhares de pessoas que estão vivendo os mesmos problemas. E é claro, rezar ao vivo, junto com o Padre Márcio, a coroinha do Sagrado Coração de Jesus. Quando a gente fala que o Senhor nos salva e Ele tem essa capacidade de nos salvar, é isso que cremos, é por isso que nós estamos aqui, a gente acredita que cada chaga que Ele carrega, mesmo depois da sua ressurreição, são chagas que lembram o seu martírio, a sua dor. Na vida também a gente tem inúmeras chagas, mas a gente escolhe viver na dor delas ou na alegria de tê-las junto com a vida. Por isso que a gente pede sempre que as chagas de Jesus lavem as nossas chagas. São Pio que disse isso com profundidade, teve as marcas das chagas de Cristo, foi um estigmata. E por isso não só sofreu as dores, mas conviveu com as dores de Cristo. E por isso Cristo faz hoje, como intercessor que Ele é, as nossas dores, as suas dores, as dores dEle. Vamos ver o que é. Senhor Deus, pelas chagas de Jesus Cristo, curai nossa enfermidade. Senhor Deus, pelas chagas de Jesus Cristo, curai nossa enfermidade. Senhor Deus, pelas chagas de Jesus Cristo, curai nossa enfermidade. Senhor Deus, pelas chagas de Jesus Cristo, curai minha enfermidade. Olha, São Pio trazia essas chagas, está aqui. Às vezes as pessoas perguntam, Padre, por que esse santo tem essa luvinha? Aqui ele escondeu durante muitos anos, mais de duas décadas, as marcas das chagas de Cristo. Como São Francisco de Assis. Carregou as dores de, dioturnamente, estar associado a Cristo nos seus sofrimentos. E hoje, grande intercessor que é, como eu disse, Deus assume as dores dEle, como nosso intercessor, assume também as nossas. Rezemos então, diante da imagem de São Padre Pio, este santo patrono do nosso programa. Oração de São Padre Pio Fica, Senhor, comigo, pois preciso da Tua presença para não Te esquecer. Sabes quão facilmente posso Te abandonar. Fica, Senhor, comigo, porque sou fraco e preciso da Tua força para não cair. Fica, Senhor, comigo, porque és minha vida e sem Ti perco fervor. Fica, Senhor, comigo, porque és minha luz e sem Ti reina a escuridão. Fica, Senhor, comigo, para me mostrar Tua vontade. Fica, Senhor, comigo, para que ouça Tua voz e Te siga. Fica, Senhor, comigo, pois desejo amar-Te e permanecer sempre em Tua companhia. Fica, Senhor, comigo, se queres que Te seja fiel. Fica, Senhor, comigo, porque por mais pobre que seja a minha alma, quero que se transforme no lugar de consolação para Ti, um ninho de amor. Amém. Amém. O Gerson está me avisando que hoje já é quase amanhã, né, Gerson? Está dois minutinhos para ser quase amanhã. Então a gente aproveita que São Pio também sempre nos deixa uma frase no final do programa e hoje a frase de São Pio nos diz assim, a misericórdia de Deus será sempre maior que a Tua ingratidão. Se no começo Ele falou em tudo, dai graças, vamos abusar dessa misericórdia e começar a sermos gratos em tudo e não por tudo. Se o diabo algum dia soprou que você tem que ser grato por tudo, a Palavra não diz isso, ela diz em tudo. Hoje já é quase amanhã e eu tenho desejo profundo que a Tua noite seja aquilo que esta oração vai dizer. Tranquila, calma, para que você possa acordar amanhã renovado, renovada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que o Deus da bondade infinita e da misericórdia que ultrapassa a nossa ingratidão nos abençoe, vos guarde, vos dê uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa na graça do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso aí, eu te espero amanhã neste mesmo horário, nesta mesmo canal, o canal da família, é a Rede Vida. Onze e meia da noite no Vida em Oração. Esse programa que é feito por você e para você, que faz da tua casa uma igreja e a gente celebra junto. Até amanhã e permaneça em Deus. E até amanhã e permaneça em Deus.